O trabalho hoje na horta do agronócio foi basicamente isso. Seu Zé preparando os canteiros para as nossas mudas que estão para chegar hoje. Talvez depois do almoço chegue. E eu dando manutenção ali nos canteiros da alface. Liza e a mimosa nossa. Então, o trabalho não foi tão pesado, mas é trabalhoso. E a mimosa nossa. E a mimosa nossa. Seu Zé terminou o trabalho aqui, agora é só adubar e plantar. Tudo prontinho, os canteirinhos feitos. Só plantar. Amanhã jogar um esterco de galinha aqui, um adubo 10, 10, 10 e plantar nossas mudas de beterraba. E aí, os canteiros tudo limpo. E aí, os canteiros tudo limpo. O trabalho de hoje foi esse, pessoal. Rio cansado, padedão. Um abraço para vocês e até amanhã. E aí, os canteiros.